Música Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma aula pra vocês E hoje eu trago uma das músicas muito, muito pedidas no meu canal Que muita gente me procura, muita gente quer aprender E hoje eu resolvi fazer um tutorial passo a passo Uma música a pedido do aluno do curso completo, o José O José me pediu, professor faz uma aula mais passo a passo Mais simplificada da música Folha Seca do Amado Batista E hoje eu resolvi então atender ao pedido do aluno do curso completo, o José E essa aula vai estar liberada no Youtube Tá bom? E também alunos do curso completo Essa aula lá dentro do módulo avançado Folha Seca simplificada no módulo avançado Também vou fazer um PDF Nota por nota a introdução Nota por nota a estrofe Nota por nota o refrão E essas notinhas estarão com os acordes também em cima As cifras Todas elas passo a passo Encaixando Na sua determinada nota O PDF muito completo No curso completo Abaixo da música no módulo avançado Vai estar lá o PDF pra alunos e alunas baixarem Tá certo? E eu vou deixar Embaixo desse vídeo no Youtube Um link pra você entrar lá no meu blog E baixar também esse PDF gratuitamente Tá bom? Eu não vou mandar esse PDF pelo WhatsApp, tá? Quem quiser esse PDF Vai ter que entrar lá dentro do blog Quem não é aluno, quem não é aluna Vai ter que entrar no blog No link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Entra lá e clica pra baixar o seu PDF Você pode imprimir e acompanhar no seu celular Acompanhar no seu tablet Beleza? Vamos então pra... Por partes, tá? Eu vou ensinar ela bem completa E bem simplificada, ok? Vamos então primeiramente pegar a primeira parte Que é a parte da introdução, tá? Eu tô vendo o PDF aqui na minha frente E eu não vou errar porque Com o PDF fica tudo mais fácil Você que quer o PDF Lembro mais uma vez Link aqui embaixo pra você clicar e baixar o PDF Não vou enviar pelo WhatsApp Beleza? Não se esqueça também De dar o seu like O seu joinha pra engajar esse vídeo Também se inscreva no canal Ative as notificações Aulas todos os dias 8 horas da noite no YouTube Muita gente no WhatsApp Tá reclamando que não tá recebendo Os meus avisos Dos meus vídeos no YouTube Eu aconselho Sempre às 8 horas da noite Você vai lá no meu canal Coloca lá no Google Ou no YouTube Evandro Nunes Teclado Vai aparecer o meu canal Você entra no meu canal Vai tá lá o vídeo Do dia Pra você clicar 8 horas da noite Começa, tá? Então se por acaso Você não receber pelo WhatsApp Vai lá dentro do meu canal E Assiste lá Combinado? Deixa também O teu comentário aqui embaixo do vídeo Pra eu saber O que você achou Tá? E eu lembro mais uma vez Que o meu curso completo Tá na promoção De 297 Por apenas 147 reais Esse mês de dezembro Não perde a oportunidade Valeu? Vamos lá então Introdução Passo a passo Essa música vai ter apenas Três acordes Tá? De uma forma simplificada Pra vocês Tá? Vou trabalhar aqui primeiramente Os acordes Teremos o Lá maior Formado pelo Lá Dó sustenido E Mi Teremos Si Maior Formado pelo Fá sustenido Si E Ré sustenido E Mi Maior Formado pelo Sol sustenido Si E Mi Ok? São esses três acordes Pra música inteira Lá maior Si maior E Mi maior Fechado? Servem tanto pra introdução Tanto pra estrofe Tanto pro refrão Vamos agora aprender A introdução Beleza? Bom Vamos lá então Pegar primeiramente Os acordes Eu vou agora aproximar a câmera Apenas dos acordes E vou tocar a introdução Com a minha mão direita Mas você vai ouvir a introdução Porém Vai ver agora A transição dos acordes Da introdução Tudo passo a passo Bem Devagar Beleza? Vamos lá então Essa é a velocidade normal Tá? Agora bem devagar A introdução Mão esquerda Acordes Beleza? Bem, bem Passo a passo Agora vamos para Mão direita Agora A parte da mão direita Da introdução Vamos que vamos então O som que eu estou usando É um piano com strings Tá? E vamos que vamos então Introdução Velocidade normal Beleza? Agora bem devagar A introdução É um piano com a minha mão direita Não tem erro se você tiver o PDF na sua frente, tá bom? Muito importante você baixar o PDF. O link aqui embaixo do vídeo para você clicar e baixar o seu PDF. Ou aluno e aluna do curso completo, lá no módulo avançado, já está debaixo desse vídeo, já está lá o PDF. Beleza? Agora, câmera aérea total. Vamos juntar isso tudo que a gente acabou de aprender. Mão esquerda e mão direita. Vamos lá? Velocidade normal. Três e... Ok? Agora, vamos fazer bem devagar a introdução, juntando mão esquerda e mão direita. Vamos lá? Música Beleza? Tudo certo até aí? Tudo ok? Mais uma vez. Introdução. Música 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 E finalizamos agora a introdução. Beleza? Dá o seu like se você ainda não deu para engajar essa aula e compartilhar esse vídeo para milhares de pessoas. Compartilhe também nos grupos do WhatsApp, para ajudar essa aula a ser disseminada, espalhada para milhares de pessoas e ajudar muita gente que quer aprender a tocar essa música. Fechado? 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 Vamos que vamos agora aprender a estrofe. Dos acordes da mão esquerda para a segunda parte da estrofe, a segunda parte da música. Vamos lá? Velocidade normal. 3 e... Tchau. 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 de acordes bem devagar. Vamos lá? Vamos lá? Beleza? Fica bem mais fácil devagar, né? Agora passamos para a mão direita e eu vou te mostrar agora a parte solada da mão direita dessa estrofe. Velocidade normal agora. Vamos lá? Fechado? Essa é a velocidade normal dessa melodia. Agora vou fazer bem devagar essa parte da estrofe mão direita. Vamos lá? Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. E aí, pessoal? Agora voltamos à visão aérea a normal e vamos fazer a junção disso tudo dessa estrofe para vocês da segunda parte da música Folha Seca. Junção agora, acordes, mão esquerda com as notas da mão direita. Estrofe, segunda parte. Vamos lá? Três, três, e... e aí, pessoal. Beleza? Essa é a velocidade normal da música, tá? Agora vou fazer pra você bem devagar essa junção. Acordes, mão esquerda, melodia da estrofe, mão direita. Vamos lá? Três e... Acordes, mão esquerda, melodia da estrofe, mão direita. Beleza, pessoal? Essa, então, é a estrofe, a segunda parte da música Folha Seca. Você que tá vendo esse vídeo e tá gostando e tá aprendendo, já baixou seu PDF, vai lá, dá o seu like se ainda não deu, colabora com o meu canal, se inscrevendo no meu canal. Se ainda não é inscrito, ativa lá o sininho, clica lá em se inscrever-se. Não se esqueça, aulas todos os dias, às 8 horas da noite. Lembra que esse PDF dessa música digitada tá aqui embaixo do link. Só você clicar e vai ser direcionado pra página do meu curso, do meu blog e você vai poder baixar gratuitamente. Não vou enviar essa música pelo WhatsApp, tá bom? Lembra também do meu curso completo, da promoção de 297 por apenas 147. Você que ainda não adquiriu, vá lá, adquira hoje mesmo e aproveita a promoção em dezembro, apenas 147. Não fique de fora, aproveita a chance. Beleza? E esse PDF vai estar também no curso completo, no módulo avançado, o vídeo e também pra você baixar aluno e aluna que já faz parte do curso. Beleza? Terceira parte agora do refrão, tá? E vamos pegar os acordes, que são os mesmos, né? Lá, Mi e Si. São três acordes somente. E a parte final, eu vou aproximar agora bem a câmera da mão esquerda, tá? E vou tocar a mão direita, porém você não vai ver, mas só vai ouvir e vai acompanhar agora a transição dos acordes na velocidade normal. Depois, bem devagar. Vamos lá? Três e... Tchau. 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 Beleza? Essa é a velocidade normal da parte final do refrão, que eu considero a terceira parte, tá bom? Vamos agora bem devagar. Três e... Tchau. 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 Esse então são os acordes, transição passo a passo, dessa terceira parte, o refrão que eu considero no PDF, beleza? Vamos agora para a mão direita, passo a passo agora das notinhas da mão direita, da terceira parte, o refrão. Velocidade normal, três e... Música Beleza? Velocidade normal, ok? Agora, bem devagar, terceira parte, refrão, nota por nota, vamos que vamos! Música 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 E finaliza Beleza, pessoal? Agora, visão aérea e vamos juntar isso tudo, acordes, mão esquerda e melodia da mão direita dessa terceira parte, o refrão. Velocidade normal, vamos lá? 3 e... Música Velocidade bem normal, tá? Tempo real da música. Agora eu vou fazer bem devagar, na velocidade bem lenta para você acompanhar. Vamos lá? 3 e... Música 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 Bem, bem, passo a passo, para vocês aí, tocarem a folha seca, de um jeito que eu vou fazer. De um jeito bem prático, parte por parte, tá bom? Agora, né, fizemos todas as partes e vamos unir a folha seca na velocidade normal. Música Música Que eu considero aqui o ritmo de 8 bits, tá? 8 bits, o meu aqui é 9 bits, pode ser 8 bits. A batida é essa aqui. Música Música Velocidade 93, no meu teclado, tá bom? Outro detalhe, a introdução e a estrofe, para você que está acompanhando o PDF, introdução e estrofe, eu vou deixar na variação 2, que é essa batida aqui. Música No refrão, que é a parte mais avançada, eu vou colocar a variação 3 e você vai ver que eu vou fazer uma virada. Eu vou apertar a variação 3 aqui e vai fazer a virada e vai, a caixa da bateria vai bater. Perceba, a variação 2 é essa. Música Variação 3 com a caixa. Música Variação 2, mais calma. Música Variação 3, repare a caixa batendo, ó. Música Ou seja, resumindo, introdução e estrofe, variação 3, a variação 2 no meu teclado. É refrão a variação 3, fechado? Você, se não tiver variação 2 ou 3, ou 1, 2, 3, 4, use a variação 1 na introdução e estrofe e variação 2 no refrão. Beleza? Vamos então agora, a música desde o início, introdução, estrofe e refrão, o resultado final. Vamos que vamos? 3 e... 1, 2, 3 e... Opa! Encaixa o ritmo, né? Vamos lá. Foi! 3 e... 1, 2, 3 e... Opa! Opa! Refrão. Refrão. E daí volta a introdução. A música tem partes que repetem e assim por diante. Mas aqui nessa aula você vai sair tocando essa música com certeza, nota por nota, com acordes e com PDF, beleza? Agora velocidade 93, tempo normal. E eu vou diminuir a velocidade agora pra tocar bem devagar toda a música pra você treinar aí na sua casa. Bem devagar agora, usando o ritmo, tá? Vamos lá então. De 93 batida, velocidade, eu coloquei 75, tá? A música ela vai ficar um pouco sem noção, tá? Sem muito sentido. Porém é apenas pra você treinar. Introdução, estrofe e refrão. Vamos lá? Prepara. 3, Z. Olá gente. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.